Diante do rei quero agradecer por hoje aqui te receber E nele consagrarmos nossa união Foi Deus que mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim Louvado, agradeço, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções Poemas, salmos e orações Refletem o que eu sinto, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o ar Eu vejo como é grande seu amor Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vejo, 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 aleluia Eu tínhamos I was cold as a storm But I still haven't found What I'm looking for But I still haven't found What I'm looking for Uh, 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 uh